Atenção 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 Utilize Utilize Evolução Abra sua mente Abra sua mente O conhecimento liberta O conhecimento liberta Evolução Conhecimento E o conhecimento liberta 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 Amor 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 Um amor, um só 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 amor Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas, pra não se matar Isso teremos de aprender com a vida Com a vida, ela nos ensina Ele quer os ensinamentos Pouco a pouco elevarei os pensamentos Nos ensinamentos da África Vejo a vida renascer E criar um novo meio Somos guerreiros desse mundo de desigualdades Egoísmo não Isso teremos de aprender com a vida Com a vida, com a vida A raça humana foi feita pra pensar Mas, pra não se matar Isso teremos de aprender com a vida Com a vida, ela nos ensina Ele quer os ensinamentos Pouco a pouco elevarei os pensamentos Os ensinamentos da África Deixe a vida renascer E criar um novo eu Eu, eu, eu Oh, no, 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 no Oh, oh Música Música Quando me paro para me perguntar, eu digo que sou rasta. Quando me julgam ou vem me criticar, eu digo que não vou mudar. Não vou deixar um vendaval levar tudo que eu levantei. Não vou deixar um homem me julgar, ele não sabe o duro que tem. Não vou deixar um vendaval levar tudo que eu levantei. Não vou deixar um homem me julgar, ele não sabe o duro que tem. Música 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 O Senhor ama as portas de Sião Mais que todas as habitações de Jacó Coisas gloriosas se dizem de Ti Ó cidade de Deus Sila Atençoada a noite com uma imprevista chuva Pássaros voam a fim de se refugiarem Buscam calmaria para não se molharem Cantam com euforia a sinfonia de Ti Altíssimo Criador O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores A Ele renuncio a tudo que tenho Toco meu tambor, faço minha oração Agradeço com clamor Procuro sempre o caminho de Sião O caminho de Sião Encontrarei um leão Me guiarei na escuridão Chega de sombras, quero a luz Tchau, 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 tchau E eu e eu devemos prosseguir Compassos verdadeiros e nos equilibrar Na corda bamba da prudência No cerco de uma árvore que com o passar dos anos Renova seu vigor, sua fortaleza Mostra resistência na raiz E do alto flores Elementar sutileza Encontrarei um leão Eu me guiarei na escuridão Encontrarei um leão Chega de sombras, quero a luz Tchá, tchá, minha luz Contraí o leão, me guiarei na escuridão Chega de sombras, quero a luz Tchá, tchá, minha luz Com sua luz Tchá, tchá, minha luz Tchá, tchá, minha luz A chama da maldade Que corrompe os homens Mas nem tudo está perdido Quando se fala em mudanças Mas nem tudo está perdido Quando pensam que o amor Pode mudar Iluminar a escuridão Pode curar Iluminar Eu vejo a Babilônia queimar E todos vivendo a sonhar O mundo da ilusão O mundo da ilusão O mundo da ilusão Eu vejo a Babilônia queimar Eu vejo a Babilônia queimar Ia, 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 ia O mundo da ilusão Ilusão O mundo da 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 ilusão Ia, 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 ia. Tudo bem Tudo bem Crise mundial Crise internacional Crise mundial Crise internacional Clinton, Bush e Obama Muda o nome e fica a fama Na América se trama Em reuniões na Casa Branca Enquanto isso As guerras não param Postos não param Não, 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 não Não param de crescer Então agora o que devemos fazer? Fazer O que devemos fazer? Se os produtos naturais estão caros demais Mas para os ricos tanto faz Mas para os ricos tanto faz Mas para os ricos tanto faz Mas o resto da mãe vai se livrar Lá no alto da montanha vai subir Lá tem um alimento pra plantar É o lugar onde devemos ir Mas o resto da mãe vai se livrar Lá no alto da montanha vai subir Lá tem um alimento pra plantar É o lugar ideal Para sair da crise mundial Crizi internacional Crizi internacional Crizi internacional Ok Crizi ois selections Crizi Crizi boil Crizi internacional Lídelelelelelo Clinton, Bush e Obama, mudam o nome e fica a fama Na América se trama, em reuniões na Casa Branca Enquanto isso, as guerras não param, os impostos não param Não, 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 não param de crescer Então agora o que devemos fazer, fazer? O que devemos fazer? Se os produtos naturais estão caros demais Mas para os ricos tanto faz Mas para os ricos tanto faz Mas o rastamã vai se livrar Lá no alto da montanha vai subir Lá tem um alimento pra plantar É o lugar onde devemos ir Mas o rastamã vai se livrar Lá no alto da montanha vai subir Lá tem um alimento pra plantar É o lugar ideal Para sair da crise mundial Crise internacional Crise mundial Crise internacional No, não, 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 não It's time to burn down, Baby-LON Fire No fim, a Babilônia derrubará, você vê? Só as pessoas sobreviveram toda a profecia Yeah, revelations from Zion, the word of the lion Healing the nations, spiritual protections Yeah, yeah, Jaja will make burn a fire Take down all the evil Jaja will make burn a fire Take down all the evil Jaja will provide the truth and right Jaja will provide the truth and right Jaja will give an air A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, guerreiro Seja o primeiro a se levantar Vá, guerreiro Vá, guerreiro Vá, guerreiro A CIDADE NO BRASIL In the evening Meu bem pode ser seu bem A paz Um dia sonharemos em ter o amor Que sentimos união em você No fim de uma tempestade O sol voltar a brilhar Em nosso jardim dourado Em nosso jardim dourado Meu pai lá de cima disse Filho Você colhe o que irá plantar Pode ser amor Pode ser maldade No caminho aonde estás Um dia irá encontrar A resposta pra uma saída Se o amor existe em nossas vidas No caminho aonde estás Um dia irá encontrar A resposta pra uma saída Se o amor existe em nossas vidas Vem mais Do que? Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Meu pai lá de cima disse, filho Você colhe o que irá plantar Pode ser amor Pode ser maldade No caminho aonde estás Um dia irá encontrar A resposta pra uma saída Se o amor existe em nossas vidas No caminho aonde estás Um dia irá encontrar A resposta pra uma saída Se o amor existe em nossas vidas Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia Um dia, um dia, um dia Um dia, um dia Um dia, um dia, um dia 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 Um dia